LIVRO BEM-VINDO ESPÍRITO SANTO Autor Benny Hinn CAPÍTULO 7 A OBRA DO ESPÍRITO NA VIDA DE CRISTO Já aconteceu de você começar a orar e descobrir que conforme você ora do fundo do coração, as preces parecem ricochetear na parede e voltar para você? Quando isso aconteceu comigo, pouco depois de eu ser salvo, eu não compreendia. Não havia vida, não havia poder, não havia intensidade na minha vida de oração. Porém, no dia em que conheci o Espírito Santo, tudo mudou. Quando Catherine Kummer me apresentou para o Espírito Santo, de imediato eu quis saber mais sobre ele. Quando conheci o Espírito Santo, o que mais me impressionou foi a intensidade de fome pelo Senhor Jesus, que passei a sentir. Eu queria saber cada vez mais sobre o Senhor. De repente, houve uma erupção na minha vontade de conhecer o Senhor Jesus de um modo que eu jamais havia experimentado. Comecei a entender que eu estava tentando conhecer o Senhor Jesus completamente sozinho. Mas quando o Espírito Santo invadiu a minha experiência cristã, comecei a entender o papel que ele exercia e seu propósito. Descobri que conhecer o Espírito Santo é o único meio pelo qual conseguimos conhecer Cristo com maior profundidade. Quando tentei conhecer o Senhor Jesus por conta própria, foi uma luta tremenda. Eu orava como qualquer outro cristão oraria, mas nada acontecia. Eu estava me debatendo, minhas orações batiam na parede e voltavam para mim. Não havia vida, não havia intensidade, não havia fome. Eu estava tentando criar essa fome sem a participação do Espírito Santo. Não obtive sucesso. Eu estava tentando criar a sensação de fome. Era tudo mental, tudo carnal. Mas quando o Espírito Santo veio, uma fome divina começou a nascer na alma. E então, fui transformado. Quando o Espírito Santo veio, uma oração nasceu por conta da presença. Oração que ainda arde em mim com grande amor e desejo. Com Paulo, eu digo, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Referência, Filipenses capítulo 3, do versículo 10 ao 11. Ora, o Espírito Santo não veio para realizar aquilo que Ele mesmo deseja. O Senhor Jesus, em pessoa, declarou a missão do Espírito Santo, quando disse Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Referência, João capítulo 16, versículo 14. Jesus Cristo é a figura central da história mundial. E é o Espírito Santo que o revela aos corações humanos. Poucas pessoas já pararam para refletir sobre o importante papel do Espírito Santo no nascimento do Senhor Jesus. Maria era uma virgem de Nazaré que estava prometida para se casar com um homem chamado José. Ela ficou surpresa quando o anjo Gabriel apareceu e disse Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Referência, Lucas capítulo 1, versículo 31. As palavras de Gabriel muito a perturbaram. Como acontecerá isso? Perguntou Maria ao anjo. Se sou virgem, verso 34. Respondeu o anjo. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Referência, Lucas capítulo 1, versículo 34. Era costume da época os pais arranjarem o casamento dos filhos. Um contrato de casamento era negociado entre os pais de um homem e os pais de uma mulher, seguindo-se um período de um ano de espera. Apesar de tanto o homem quanto a mulher seguirem vivendo cada um com seus pais, eles eram considerados casados e se chamavam marido e esposa. O período de espera tinha a intenção de demonstrar a fidelidade da noiva e sua pureza como virgem. Se ela não engravidasse nesse período de um ano, ela era considerada pura e o contrato era firmado, e o casal poderia começar a vida juntos. Caso contrário, o casamento era anulado e a noiva poderia até acabar apedrejada. Quando José ouviu a história de que sua noiva achou-se grávida, ele ficou disposto a se divorciar secretamente para evitar a humilhação pública e a desgraça. Referência, Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19. Então, em um sonho, um anjo do Senhor pediu que ele não temesse em aceitar Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Verso 20. Que milagre divino! Para que Deus pudesse enviar seu Filho, o Espírito Santo desceu sobre Maria e concebeu nela o próprio Filho do Deus vivo. Aquele que é uno com o Deus eterno foi feito carne e adentrou o mundo como um bebê. A palavra de Deus tornou-se semente no ventre da mulher. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Referência, João capítulo 1, versículo 4. Quando penso sobre Deus se tornar carne, eu o vejo consagrando nossa carne para sempre com dignidade. Foi nada menos que o poder do Espírito Santo que fez nascer o Filho de Deus na forma humana. Todos os dias eu agradeço a Deus por ele, que não tem limites, a quem os céus não conseguem conter, ter vindo para a terra na forma de carne apenas para nos salvar. Oito dias após o nascimento do Senhor Jesus, o Espírito de Deus já estava trabalhando de novo. Havia em Jerusalém um homem justo e piedoso, chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Referência, Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 26. Movido pelo Espírito, Simeão correu para o templo onde o Senhor Jesus deveria ser consagrado. Deve ter sido uma cena tocante quando Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Referência, Lucas capítulo 2, versículo 28 ao 30. A propósito, Simeão é um exemplo das coisas maravilhosas que acontecem com uma pessoa que está em comunhão com o Espírito Santo. Repare como o Espírito Santo estava sobre ele, no verso 25. O Espírito Santo revelou a verdade para ele, no verso 26. E como o Espírito Santo guiava seus passos, no verso 27. Desde os primeiros dias da encarnação, Jesus Cristo experimentou o conselho e a orientação do Espírito Santo, como Isaías havia previsto. Referência, Isaías capítulo 11, versículo 2. O Senhor não falava segundo sua própria autoridade, mas dizia, O Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Referência, João capítulo 12, versículo 49. O Senhor Jesus tinha plena consciência de que as palavras que ele dizia não eram escolhidas por ele, mas que ele era um mensageiro do Pai, como escreveu João Batista sobre ele. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Referência, João capítulo 3, versículo 34. Assim como Cristo prometeu que o Espírito Santo ensinará todas as coisas, Deus permitiu que Cristo experimentasse dessa mesma instrução. O Senhor Jesus confiava na orientação e na direção do Espírito Santo, para realizar o que o Pai ordenava que ele fizesse. Pois, na antiga aliança, vemos as Escrituras dizendo que é o Espírito Santo quem instrui. Deste o teu bom Espírito para instruí-los. Referência, Nemias capítulo 9, versículo 20. Enquanto o Senhor Jesus esteve na terra, ele foi Deus completo e homem completo. O apóstolo Paulo o chamava o homem Cristo Jesus. Referência, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Precisamos lembrar que enquanto Jesus Cristo esteve na terra, ele foi Deus por completo e inteiramente homem. Ele era o Deus homem e, como homem pleno, ele sabia o que era ter fome. Em Mateus 4, verso 2 diz, Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Em João capítulo 19, versículo 28 diz, Ele experimentou a sede. Em João capítulo 19, versículo 28 diz, Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, Tenho sede. Ele se cansava quando viajava. Em João capítulo 4, versículo 6 diz, Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Ele se entristecia com as pessoas. Em Marcos capítulo 3, versículo 5 diz, Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, Estende a mão. Ele a estendeu. E ela foi restaurada. Ele experimentou a alegria. Lucas capítulo 10, versículo 21 diz, Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ele sentia compaixão pelos outros, porque sabia o que se passava com eles. Em Mateus 9, versículo 36 diz, Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E em Mateus capítulo 20, versículo 34 diz, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Como homem, Jesus confiava na orientação vital do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava operando na vida de Cristo é o Espírito Santo que deseja operar em sua vida hoje. João Batista, primo do Senhor Jesus, era talvez o pregador mais famoso de Israel. Ele pregava o arrebatamento e foi enviado por Deus para deixar um povo preparado para o Senhor. Referência, Lucas capítulo 1, versículo 17 A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Referência, Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6 Disse João, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Referência, Mateus capítulo 3, versículo 11 Algum tempo depois disso, o Senhor Jesus apresentou-se a João depois de uma viagem da Galiléia até o rio Jordão para ser batizado. Você consegue imaginar como João deve ter se sentido? É claro, João tentou desencorajar Jesus, dizendo Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Referência, Mateus capítulo 3, versículo 14 Mas o Senhor o convenceu, dizendo Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Verso 15 João concordou e quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Todas as três pessoas da trindade se fizeram manifestas naquele dia. Oh, como eu gostaria de poder ter estado lá quando o Senhor Jesus se levantou da água. A Bíblia declara que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Referência, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 2. É de extremo significado o Espírito Santo ter aparecido sob forma visível porque seis coisas importantes aconteceram no batismo do Senhor Jesus. 1. O batismo marcou o início do ministério messiânico de Cristo. R. A. Torre diz que Foi no Jordão, na ocasião do batismo, que Jesus foi ungido com o poder e com o Espírito Santo. E ele não começou a ministrar publicamente até que fosse batizado com o Espírito Santo. O batismo mostrou para a humanidade a importância do batismo com o Espírito Santo em um ministério. O Senhor Jesus jamais daria início a seu ministério sem o poder especial do Espírito Santo em sua vida e como isso serve de exemplo para nós. Que belo incentivo para buscarmos uma comunhão mais intensa com o Espírito Santo antes de tentarmos passos maiores em nome do Espírito Santo. R. A. Torre, novamente, resume muito bem o raciocínio. Se mesmo ele, que nos deixou um exemplo para que seguíssemos seus passos, não se aventurou no ministério para o qual o Pai o havia enviado, até que fosse definitivamente batizado pelo Espírito Santo, quem somos nós para usarmos fazer o contrário? É evidente que o batismo no Espírito Santo é uma preparação absolutamente necessária para a obra efetiva de Cristo ao longo de todo o nosso serviço. R. O batismo serviu para cumprir toda a justiça. Referência, Mateus, capítulo 3, versículo 15. A presença do Espírito Santo, cujo próprio nome é Santo, foi uma confirmação manifesta da justiça de Cristo. A presença do Espírito declarava que Jesus Cristo foi justo ao se identificar com os pecadores durante o batismo. 4. O batismo demonstrou que o Senhor Jesus pertencia a Deus e que estava oficialmente aprovado por Ele. 5. O batismo demonstrou a aprovação de Deus pela identificação do Filho com a humanidade através do rito. Como disse Luiz Barbieri, se o Messias pretendia trazer a justiça aos pecadores, ele precisava se identificar com eles. Portanto, foi a vontade de Deus que ele fosse batizado por João de modo a se identificar com os pecadores. 6. O batismo mostrou para a humanidade a importância do batismo nas águas, não para a salvação, mas para a identificação com o Salvador e com a morte, o sepultamento e a ressurreição dele. Referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Capítulo 10, versículo 48. E Mateus 28, versículo 19. Imediatamente após o batismo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Referência, Lucas capítulo 4, versículo 1. Muitas pessoas se surpreendem ao ler que, depois de o Senhor Jesus ter sido preenchido de forma plena com o Espírito Santo, Ele foi imediatamente levado pelo mesmo Espírito Santo a sofrer a maior tentação de sua vida. Marcos até chega a dizer que o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Que palavra notável! John Grasmick assim explica. A palavra impeliu vem de um verbo muito forte, que significa compelir, expulsar, ordenar. A ideia aqui é a de uma forte compulsão moral através da qual o Espírito Santo forçou Jesus a assumir uma postura ofensiva contra a tentação, em vez de evitá-la. Conseguiu entender? Cristo veio para quebrar a força do pecado, e em vez de esperar pela vinda do Satanás, o Espírito Santo fez com que Cristo o encarasse quase imediatamente. O poder do homem forte é ser quebrado pelo Deus homem. Agora! Nos quarenta dias seguintes, o Senhor Jesus passou sem comida e foi tentado pelo Satanás. Primeiro disse o diabo, Se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Referência Lucas capítulo 4, versículo 3. O Senhor Jesus respondeu com a palavra. Ele disse, Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Referência Lucas capítulo 4, versículo 4. Depois Satanás conduziu o Senhor Jesus até um lugar alto e mostrou para ele todos os reinos do mundo. Disse o diabo, Me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Referência Lucas capítulo 4, versículo 6 e 7. Novamente o Senhor respondeu com a palavra. Ele declarou, Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Referência Lucas capítulo 4, versículo 8. Finalmente o diabo levou o Senhor Jesus para Jerusalém e fez com que ele ficasse no mais alto pináculo do tempo e disse, E fez com que ele ficasse no mais alto pináculo do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Referência Lucas capítulo 4, versículo 9. Satanás chega até a citar o Salmos 91, verso 11. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Verso 10. Como o Senhor Jesus respondeu? Você adivinhou? Ele usou a palavra de Deus e declarou, Dito está, Não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Verso 12. A mesma palavra que Cristo Jesus usou naquela ocasião, está disponível para você e para mim hoje. A mensagem é clara. O único modo que podemos lidar com o massacre do Tinhoso é através de uma vida cheia do Espírito e centrada na palavra. A palavra de Deus promete que você pode conquistar através de Cristo. Referência Judas 9, Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 37. Você acha que eu, de algum modo, estou protegido dos ataques de Satanás? Absolutamente não. Mas será que tenho o poder através do Espírito Santo para sair vitorioso? Absolutamente sim. Noite após noite, sempre que o Espírito do Senhor está prestes a fazer uma obra maravilhosa em nossas cruzadas, o Satanás tenta de todo artifício imaginável para me distrair. Ele já tentou de tudo, desde enfraquecer o meu poder até causar um rebulício na plateia. Ainda pior, ele já tentou sussurrar em meus ouvidos. Bene, o Senhor não está aqui hoje. Ninguém será salvo. Ninguém será curado. Não haverá bênção alguma. Foi então que chamei o Espírito Santo para vir e me ajudar. Então, o Senhor retornou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Referência Lucas capítulo 4, versículo 14. Ele tinha lutado e vencido Satanás. Lembre-se, se você confiar no poder do Espírito Santo, como fez Cristo mesmo em meio à tentação, você vencerá no poder dele, saindo pronto e preparado para a vida e para o ministério. Foi com esse mesmo poder que o Senhor deu início a seu ministério na sinagoga de Nazaré, cidade onde fora criado. No sabat, como era o costume da época, as pessoas se apresentavam para ler um pergaminho que lhes era passado. Naquele dia, ao Senhor Jesus foram dados os escritos de Isaías. Ao desenrolar o pergaminho, ele localizou a passagem que dizia, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 19. Antes de Cristo dar início ao seu ministério, três fatos importantes aconteceram. Primeiro, Ele foi batizado. Segundo, Ele foi ungido e capacitado pelo Espírito Santo. E terceiro, Ele foi orientado pelo Espírito Santo. Repare cuidadosamente o que fez o Senhor Jesus depois de o Espírito Santo ter descido sobre Ele. Ele pregou o Evangelho. Ele curou-os de coração quebrado. Ele pregou a libertação aos presos. Ele trouxe visão para os que estavam na escuridão. Ele trouxe liberdade para os oprimidos, os que tinham necessidade de cura espiritual. Ele proclamou que a era da salvação havia chegado. O raciocínio é claro, não é? Se o Salvador fez todas essas coisas depois de o Espírito Santo tê-lo preparado, com mais não poderemos. Quando o Mestre terminou de ler na cenagoga, Ele enrolou os pergaminhos e devolveu ao ajudante. Então, enquanto todos ainda o olhavam, disse o Senhor, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Verso 21 Jesus Cristo, como Deus, não precisava de unção. Ele era e é a fonte da bênção. Mas Cristo, o homem, era totalmente dependente do poder do Espírito Santo. Sem esse poder, Ele seria inútil e não serviria para realizar sua missão. Somente depois da unção do Senhor pelo Espírito Santo, do encontro com Satanás e da proclamação na sinagoga que os milagres começaram a acontecer. O Senhor Jesus foi a Carfanaum e expulsou um demônio de um homem. Referência, Lucas capítulo 4, versículo 5. Curou a sogra de Simão, que tinha uma febre alta. Verso 39 E ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E Ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Verso 40 Jesus Cristo ministrou com o poder do Espírito Santo em cada um dos milagres que aconteceram durante seu ministério. Desde transformar a água em vinho até a cura dos dez leprosos. Lembre-se, não havia milagres antes do Espírito Santo descer sobre Ele no rio Jordão. Depois de iniciado o ministério do Senhor Jesus, grandes multidões passaram a segui-Lo, mas Ele os advertiu para que não dissessem quem Ele era. Referência, Mateus capítulo 12, versículo 16. De modo que a profecia de Isaías pudesse se realizar. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porém, sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante até que leve a vitória à justiça. Verso 18 e 20 Citando Isaías 42, verso 1 ao 3 O Senhor Jesus, cheio do Espírito de Deus, tinha uma missão específica para realizar. Em sua primeira vinda, ele não deveria ser um rei conquistador, mas antes, um cordeiro gentil. Para multiplicar o ministério e o treinamento de seus seguidores, o Senhor Jesus enviou setenta de seus discípulos para que curassem os enfermos e pregassem o reino de Deus. Quando estes retornaram e relataram que até os demônios se sujeitavam a eles pelo nome de Jesus, o Salvador se sentiu exultando no Espírito Santo. Referência Lucas, capítulo 10, versículo 21 O Senhor revelou a origem e o significado de seu poder extraordinário quando disse Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Referência Mateus, capítulo 12, versículo 28 Não obstante, o Senhor Jesus teve muito cuidado em colocar estes acontecimentos sob a devida perspectiva para seus seguidores quando declarou Contudo, alegrem-se não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Referência Lucas, capítulo 10, versículo 20 Serei sempre grato ao doutor Oral Roberts por criar as bases dos ministérios de cura da minha geração. A grande lição que aprendi com ele é que o Espírito de Deus é um Espírito ativo e que o poder dele é liberado através da fé. Mesmo sendo verdade que Deus é soberano e pode fazer o que desejar, também é verdade que Deus se delicia quando demonstramos o amor através da confiança suficiente nele, a ponto de fazermos o que ele pede. E não quero aqui dizer que isso não passa de um acordo mental com Deus. Quero dizer sobre a fé que se manifesta em ações. Esta é a fé real e a resposta amorosa de Deus a ela equivale a colocar seu poder de ressurreição à nossa disposição. Referência Efésios, capítulo 1, do versículo 19 ao 23 E Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 ao 35 Muitas vezes em nossas cruzadas peço que as pessoas toquem a parte do corpo que desejam que Deus cure. Então, incentivo que passem a mexer o braço machucado ou a dobrar a perna que tem problemas. Tais movimentos em si de nada adiantam, mas servem sim para demonstrar a fé das pessoas no poder de cura de Deus. Nas escrituras vemos repetidas vezes o Senhor Jesus pedir aos enfermos que façam algo antes de um milagre acontecer. Ao homem com a mão atrofiada, ele disse Estenda a mão Referência Mateus, capítulo 12, versículo 13 Ao paralítico que não andava havia 38 anos, ele disse Levante-se, pegue a sua maca e ande Referência João, capítulo 5, versículo 8 Aos dez leprosos, ele disse Vão mostrar-se aos sacerdotes Referência Lucas, capítulo 17, versículo 14 O apóstolo Pedro pagou um eloquente tributo a esses feitos quando disse a todos que queriam ouvir Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder E como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo Porque Deus estava com ele Referência Atos dos apóstolos, capítulo 10, versículo 38 Viver uma vida sem pecado parece algo bastante atraente E igualmente inalcançável É possível viver uma vida sem pecado? O Senhor Jesus conseguiu Mas nós jamais conseguiremos Pois nossos corpos semeados em fraqueza necessitam ressuscitar em poder Referência 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 43 Mas a promessa é de que um dia a corrupção perderá para a justiça E que o pecado será final e completamente derrotado em nossa vida No meio tempo, como diz João Se afirmarmos que estamos sem pecado Enganamos-nos a nós mesmos E a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Referência 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9 Mas devo acrescentar que o poder de viver com vitória Está disponível para nós a todo instante Por conta do que fez o Senhor Jesus no Calvário por você e por mim O autor de Hebreus diz que não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Mas sim alguém que, como nós Passou por todo tipo de tentação Porém sem pecado Referência Hebreus, capítulo 4, versículo 15 É por esse motivo que você e eu temos de recorrer a ele em cada momento de fraqueza Nós o encontraremos sempre pronto para nos libertar até a última gota Como o livro de Hebreus também declara Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus Pois vive sempre para interceder por eles Referência Hebreus, capítulo 7, versículo 25 O mesmo Espírito Santo que permitiu ao Senhor Jesus resistir às tentações de Satanás Está disposto a nos oferecer proteção A palavra declara Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados Referência Hebreus, capítulo 2, versículo 18 O que devemos fazer quando vacilamos? As Escrituras declaram Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Referência 1 João, capítulo 1, versículo 9 A palavra traduzida como confessarmos em grego é Homologio Que significa dizer a mesma coisa Concordar Conceder Admitir Confessar Pare de tentar justificar De tentar qualificar E de explicar Apenas concorde com Deus De que seu pecado é simplesmente isso Pecado E quando se concorda com Deus a respeito daquele comportamento Você não torna a repeti-lo Você acaba virando as costas para aquele pecado Mudando sua mente e se arrependendo É só então que você será livre para desfrutar De uma comunhão irrestrita com o Espírito Santo em sua vida Teria sido impossível para Cristo suportar a cruz Sem a presença do Espírito Santo No Getsemane Antecipando os terríveis eventos que viriam O Senhor Jesus clamou A minha alma está profundamente triste Numa tristeza mortal Referência Marcos, capítulo 14, versículo 34 A agonia dele era tanta Que o seu suor era como gotas de sangue Que caíam no chão Referência Lucas, capítulo 22, versículo 44 Durante dois dias inteiros de traições Surras, açoites, provações e abandonos Tanto por parte dos apóstolos Quanto da multidão que o seguia E além de todas as indignidades físicas que ele sofreu O Salvador já estava física e emocionalmente exausto Muito antes de chegar ao Calvário Sem o Espírito Santo sobre ele O Senhor teria morrido muito antes de ser pendurado na cruz Quando o Senhor Jesus chegou ao Calvário Seu próprio sangue agora endurecido e ressecado O cobria da cabeça aos pés Sua língua estava colada ao céu da boca Ele estava abatido, machucado e não tinha nenhuma energia Não obstante, através do poder de Deus O Senhor Jesus ainda conseguiu suportar a agonia da crucificação Durante seis horas Tomando o pecado do mundo sobre si Durante esse período de intenso sofrimento O Senhor suplicou em voz alta Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Referência Marcos, capítulo 15, versículo 34 Como Deus não consegue olhar para o pecado O Pai deve ter fechado os olhos Nesse período de grande sofrimento O Senhor Jesus se tornou pecado por nós Ele com um alto brado Entregando o seu Espírito Expirou Referência Marcos, capítulo 15, verso 37 E Lucas 23, verso 46 Naquela triste noite O corpo do Senhor Jesus Cristo Foi tirado da cruz e colocado em uma sepultura emprestada O rei dos judeus A quem o povo desprezava e ridicularizava Fora removido da face da terra Ao menos, era o que se pensava Três dias depois O Espírito Santo já estava operando de novo Ele entrou naquela sepultura E a vida tornou a fluir Através do corpo do Senhor Jesus Ele foi milagrosamente levantado dos mortos Disse Paulo Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Entre os mortos habita em vocês Aquele que ressuscitou a Cristo Dentre os mortos Também dará vida A seus corpos mortais Por meio do seu Espírito Que habita em vocês Referência Romanos, capítulo 8, versículo 11 Foi o mesmo Espírito Santo Que cobriu Maria na concepção do Senhor Jesus Que o ungiu Que o impeliu E que lhe deu poder Logo após a ressurreição Os discípulos Trancaram as portas da casa Em que se encontravam Por temerem represálias Dos líderes judeus Para o espanto de todos O Senhor Jesus Apareceu em meio a eles E eles foram tomados De grande alegria Depois de saudarem o mestre Ele disse Paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu os envio E com isso Soprou sobre eles E disse Recebam o Espírito Santo Referência João, capítulo 20, versículo 21 e 22 Pela primeira vez Em seu ministério O Senhor Jesus Compartilhou o Espírito de Deus Com outras pessoas Como escreveu Andrew Murray Nosso Senhor teve de morrer Antes de poder batizar Com o Espírito Santo Mas isso era apenas Um aperitivo Do que estava por vir Depois que Cristo Acendeu aos céus E que o Espírito Santo Foi derramado Sobre todos aqueles Que o buscam Quem deu a Jesus O poder de suportar a cruz? Quem foi Que o levantou dos mortos? Foi o Espírito de Deus Em Betânia Jesus levantou as mãos E os abençoou E acendeu ao Pai Referência Lucas, capítulo 24, versículo 50 Eu não posso provar Mas acredito Ter sido o Espírito Santo Que desceu E o ergueu Com as mãos estendidas Na minha opinião Foi o Espírito Santo Que o devolveu A glória Estamos falando Do Espírito Santo Falamos daquele Que mantém O mundo coeso Referência Jó, capítulo 34, versículo 14 E 15 Ele não é um Espírito Santo Fraco Ele é o Espírito Santo Poderoso Quando se levantou Dos mortos O Senhor fez algo Que continua a fazer Até hoje Ele falou Através do Espírito Santo As Escrituras Nos dizem Que foi por meio Do Espírito Santo Que o Senhor Jesus Deu instruções Aos apóstolos Que havia escolhido Referência Atos, capítulo 1, versículo 2 O Espírito Santo É a voz de Deus Que conseguimos ouvir Ele é a manifestação De Deus Em nosso coração Quando o Senhor Jesus Adentrou a sala Do trono de Deus Acredito que ele disse Pai O trabalho está feito Agora é hora De enviar o Espírito Santo A terra Você permitiu Que ele me acompanhasse Mas pai Eu prometi Para a minha igreja Que o Espírito Santo Viria E permaneceria com eles O Senhor Jesus Disse aos discípulos Que ele enviaria O Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não o vê Nem o conhece Mas vocês O conhecem Pois ele vive com vocês E estará em vocês Referência João, capítulo 14, versículo 17 O Senhor Jesus O chamou outro Consolador Outro como ele Que logo viria E habitaria em nós Para sempre Ele não disse Vocês poderão vê-lo E então poderão conhecê-lo O mestre dizia Vocês já o conhecem Vocês estão olhando para ele Ele é meu Espírito O mesmo com quem vocês têm andado Somos uno No ministério da trindade Os discípulos conheciam o Senhor Mas havia algo novo Uma revelação do Espírito de Cristo Será que o mundo conheceria O Consolador Prometido? Não Porque eles não conheciam O Senhor Jesus Hoje, quando o Espírito Santo Entra em uma vida Ele atrai aquela vida E aquele coração Para Jesus Cristo Porque sempre aponta Na direção de Jesus Quando o Espírito Santo fala O Senhor Jesus fala também Ele é o Espírito de Cristo E apesar de serem Pessoas diferentes na trindade Não se pode dividi-los Nem separá-los Hoje, Cristo se senta A mão direita do Pai no céu Intercedendo por você E por mim Ele continua Filho de Deus E filho do homem Meu amigo Sem o Espírito Santo O Senhor Jesus Jamais teria vindo ao mundo Ele jamais teria tomado Para si os pecados Na cruz E jamais teria se levantado Da sepultura Se o Senhor Jesus Tanto dependia Do Espírito Santo Enquanto estava na terra Será que nós conseguimos Depender menos? Billy Graham diz Se quisermos viver Uma vida sana No mundo moderno Se desejamos ser homens E mulheres Que vivem de forma vitoriosa Precisamos do presente duplo Que Deus nos ofereceu Primeiro A obra do Filho de Deus Por nós Segundo A obra do Espírito de Deus É em nós O mesmo Espírito Santo Que desceu Sobre o Senhor Jesus Está preparado Para dar poder A sua vida Hoje Apenas se entregue a Ele Dê a Ele Todo o espaço Para Ele dar poder A você Deus abençoe a tua vida E obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Mais uma vez Lhe convido Inscreva-se no canal E ative o sino De notificações Para receber os próximos Conteúdos Produzidos aqui Neste canal Muito obrigado E até o próximo vídeo E ative o próximo vídeo E ative o próximo vídeo E ative o próximo vídeo